E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado hein mano, valeu mesmo hein Aí ó, show mano, desenrou os corpipa lá Show show aí ó E aí E aí E aí E aí E aí Bora, bora aí ó Ei, ei, tiquete, tiquete, olha o cacão aí ó Olha lá ó, bora pra xepa aí ó Olha lá ó, bonito Aí ó Bora, bora, olha o tio aí ó Bora pra xepa Olha o tio aí, tamo junto tio, obrigado hein Mais uma vez Brigadão mesmo, é nóis Bora Cidão, brigado hein Cidão É nóis, tamo junto, eu tô voando a xepa ali ó Bora, bora Aí ó, churrasquinho, pessoal aí passando o cerol E é isso aí, bora, pipa no alto aí ó Bora Tá bem no sol aqui ó Olha aqui ó Aqui ó A gente acha a linha dele né E aí Tem que achar a linha, se achar a linha, também Não Tantos, ah Ae, não é uma agora? Se agachar mesmo Cuidado aí, ah é uma filhada mesmo Vem aqui, rápido, rápido. Já aguceu, já aguceu aqui. Não, mas tem alguém puxando, rápido. Peguei agora. Olha o alvo. Pega, bonito. Aí, ó. Show. Show, show, bonito. Tá, pego. Aí, ó. Bora. Vamos baixar no meio da viela aí. Eu vou pegar aí. Não, tá, só, tá, né? Não, tá, só, tá, né? Mas não puxou Ai cara Ele rodou A linha acho que caiu na rua, você acredita? Não, aqui ó, eu vou subir aqui na frente, puxando Ah não, ela tá presa dentro do... Não, ela não vai É pior que ela nem entrou debaixo da antena Tá vendo? Não, ela nem entrou, como é que ela ia entrar ali? Tivesse outra escada maior Ó, tá vendo? Tivesse uma escada maior subir ali, ó Olha lá, ó Caramba E aí tu tem salas, tá? E aí 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 Não tem muita linha, não É no final Voltou pouco ainda Está no final Olha onde caiu No meio da rua Ah, tem que puxar pra lá Ó, ó Pra tirar as moldes Tem que tirar as duas Tem que levar a revinha ali Tem que levar a revinha ali Pra descer mais a sua Se ele vai vir ali Peraí, deixa eu tirar a minha dali Puxar a minha mais pra cima Tá aqui, ó Ô pai Eu tinha pegado aqui Eu tinha pegado aqui Eu tinha pegado aqui na rua já Eu tinha pegado a rabiola já Eu já ia puxar Tá tirando a moto só Aí Esperar o cara ali agora Já era, pode ver É, irmão, obrigado, hein, mano Valeu mesmo, hein Aí, ó, show, mano Um outro copinho pra lá Show, show, ó Richard, JB É nóis Obrigadão, hein Valeu, hein Show aí, ó Carceiro aí Bora pro próximo Se é perdedor ou vencedor Com isso na cabeça Sem depreciação Calma, não bagunça a truta Isso não é uma guerra Vem também Só com a truta Na cara feia Vem toda no ar Vem a pipa A pipa Para de vão Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos pinteiros de verdade O sol tá quente O vento crescente Pipa, terapia Essa é a nossa arte Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos pinteiros de verdade Ó, ó Ó, ó Bonita A pipa A pipa A pipa Puxarinha A pipa A pipa A mãe da nave Ó, ó A pipa A pipa A pipa A pipa Tinha A pipa A pipa A pipa tá bom então eu já falo garrão aí é osso mas é isso aí aí ó tá pego pipim aí show aí a ui ui E aí o outro para embora não E aí dentro será ver a linha a Uau a minha vai vir para cá ainda E aí ela vai até lá na frente oi oi e ela não travou tá boa na outra rua E aí a linha dele vai cair aqui ó então mas tinha que achar a linha achou a linha não pegou não, pegou, vai uau uau tá pego bonito, bonitinho show, e aí ó, pelo menos um e aí o grosso desse cortante, parece uma serra elétrica olha o não, aonde, esse é do magrinho, não toma é aí ó, outra ali na mão ali, vamos ver o que vai dar bora bonita, olha lá mostrando hein bora, daqui a pouco não é esvorta aí ó aí ó, tá pego, ô bonito eles pegaram a pipa lá aí ó uau uau tá pego, bora ver se eles pegaram o outro lá e é isso aí será que eles conseguiram pegar aquele outro e aí ó, uau uau, foram lá ó, porque aí tá pego, show vou tentar pegar o outro lá, mas acho que não deu certo e é isso aí, bora pro próximo aí ó, uau uau bonito ui uau uau bonito tá pego aí ó uau 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 aí ó tem coisa aqui ó que bastilhão tá pego tá pego mais um aí ó bora pro próximo a jogada jogado jogadinho aí ó show aí ó o menino vai dar o pipa aí é nóis, tamo junto irmão valeu, brigadão aí ó show, show, é nóis valeu, é nóis aí ó show, show é nóis é nóis, bora pro próximo aí primeiro é, valeu irmão, brigadão hein tchau aí ó deu pipa pro moleque agora ele vai dar o pipa é nóis irmão os dois ô mano da hora aí ó dei um ali pra ele ele tá me dando dois aí ó show, show é bom, brigadão aí mano brigadão mesmo aí valeu aí valeu aí valeu aí show, show eu ganhei dois eu ganhei dois é nóis é nóis que o bagulho tá doido olha só explodiu muita pipa é nóis é nóis é nóis